Essa semana aí saiu uma conversa legal num grupo de WhatsApp que eu participo sobre o funcionamento da cápsula de avanço. Muitos ali tinham em mente que a cápsula de avanço ia funcionar após o avanço centrífugo, seria um complemento. Outros estavam comentando que a cápsula de avanço funciona só a hora que você acelera o carro para ter um pouco mais de força. Outros estavam comentando que a cápsula de avanço ela só avança quando a velocidade do ar aumenta pelo carburador. Na realidade, a cápsula de avanço tem quase todas essas funções que foram comentadas. Ela serve unicamente para corrigir o avanço de ponto o avanço de ignição, aliás, do carro quando a mistura no carburador se torna pobre. A mistura pobre ela tem a tendência de ter uma velocidade menor tanto de propagação aqui pelo coletor quanto de queima na câmara de combustão. Então, precisa se adiantar o ponto para essa mistura ter tempo suficiente para completar o seu ciclo de queima. Então, esses distribuidores que têm avanço a vácuo e centrífugo, o avanço centrífugo só avança conforme a rotação. Então, o que aconteceria se você não tivesse essa cápsula de de avanço aqui? Você iria acelerar o carro, ele estaria lá, vamos supor, vamos colocar um ponto de 10 graus. Ele estaria regulado com 10 graus, você marcha lenta estaria com 10 graus. Conforme você fosse acelerando ele, a rotação subindo a partir de 1.000 RPM, nesse caso de distribuidor misto é a partir de 1.200, os contrapesos dentro iam abrindo e ia se adiantando o ponto. Então, independente se você tivesse com o pé apertado no acelerador ou com o pé leve no acelerador, o ponto só iria aumentar conforme a rotação do motor. Isso é muito usado em carros preparados, que o pessoal usa dupla carburação, comando grande, porque daí se torna pequeno o vácuo do motor. E a partir desse momento, isso aqui se torna obsoleto. Não adianta ter um avanço a vácuo aqui, porque não teria vácuo suficiente para atuar. Então, usa-se mais o distribuidor centrífugo apenas. Só que esse distribuidor que é apenas centrífugo, como o caso do BR-8, da Kombi, o Puma também usou, eles têm as molas leves. Pelo menos a do primeiro estágio aqui, do batente menor, a mola é leve. Então, o que acontece? Você está com a marcha lenta regulada a 700 RPM, quando você encosta o pé e o giro sobe para 800, ele já começa a avançar 2mm, 3mm e vai avançando linear até 3.000 RPM, com um leve toque no acelerador. A leve subida de giro já faz ele acelerar, acelerar o avanço. Já esse daqui, não. Esse daqui, nesse momento que você vai sair, unicamente se usa o avanço a vácuo. Por quê? Porque nesse momento que você vai sair de leve, não estou falando sair com o pé pesado, sair de leve, arrancando de leve com o carro, a mistura é pobre, porque você está usando praticamente o circuito de marcha lenta aqui, né? E isso vai acarretar a mistura pobre. Então, você precisa desse avanço a vácuo funcionando para adiantar o ponto naquele imediato ali, né? E justamente é a hora que o vácuo do motor está alto, né? Então, ele avança rápido. A partir de 1.200 RPM, começa a avançar o centrífugo aqui. Aí, a partir dessa fase, que você está já com 1.500, 2.000 RPM, isso aqui vai trabalhar conforme a carga do motor. Se você estiver acelerando muito aqui, se você estiver com o pé lá acelerado até o fundo e baixa a rotação, isso aqui vai estar sem avanço. Isso aqui ele vai... o vácuo aqui vai ser pequeno, o vácuo aqui na região da borboleta vai ser pequeno e a cápsula não vai avançar. Agora, quando você está com uma rotação por volta dos 2.000 RPM e você está só encostando o pé na borboleta, assim, um pouquinho só acelerado, ele está avançando o centrífugo junto e estará avançando o vácuo também, porque a região aqui do coletor vai estar com... aqui da borboleta vai estar com bastante vácuo, né? Então, eu vou fazer esse vídeo mais para tentar mostrar na prática, né? Então, o que eu vou fazer? O meu... eu tenho um vacômetro lá no carro, antigamente usava muito para a economia de combustível, né? E ele é certo de ser ligado ele assim, é ligado com uma embaixo da borboleta, porque o vácuo alto aqui, com a borboleta fechada, é a situação de maior economia do carro, que está na marcha lenta, né? Então, conforme você vai acelerando, esse vácuo vai caindo e o econômetro lá que tem o ponteiro, ele vai saindo e vai atingindo a escala ali. Ele geralmente fica na escala laranja ali, que é a marcha lenta e desaceleração. Quando você começa a acelerar, ele vai para a escala verde. Se você acelerar muito e perder o vácuo, ele vai para a escala vermelha, né? Que é a... acusa que você está gastando mais combustível, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa minha flange daqui de baixo, vou ligar o carburador direto e vou ligar um T, que eu comprei em uma casa de pneumática, vou ligar o T aqui e vou ligar o meu vacômetro nesse T. Aí, a partir disso aí, o que o vacômetro vai fazer a leitura? Vai fazer a leitura dessa cápsula de avanço. A hora que a cápsula de avanço estiver com o maior vácuo possível, o vacômetro, o ponteiro vai estar alto lá. Conforme a cápsula de avanço perder o vácuo e ela parar de funcionar, o ponteiro vai cair para o vermelho, né? Então, a gente vai fazer a leitura dessa cápsula de avanço para mostrar para vocês as situações em que ela vai funcionar e não vai na prática. Eu vou tentar, depois, pendurar o celular em algum lugar lá que dê para mostrar o vacômetro e, andando com o carro, eu vou comentar essa situação, né? Acelerei, deu carga, o avanço não funcionou, aliviei o pé, estou em uma velocidade de cruzeiro, o avanço está funcionando, né? Então, eu vou tirar isso aqui, vou voltar aqui e já mostro para vocês aí. Então, agora eu vou ligar o T aqui, né? E vou ligar a mangueira que vem lá do meu vacômetro, aqui. Pronto, eu já liguei a mangueira do vacômetro aqui, nesse T. E, a partir de agora, ao invés dele fazer a leitura que eu estava com esse frange aqui, que eu acabei fazendo ele, ao invés dele fazer a leitura debaixo da borboleta, ele vai fazer a leitura do vácuo da minha cápsula aqui, né? Outra coisa que eu ia, que a gente estava comentando também, é isso aqui, ó. Esse aqui é um distribuidor, um carburador, aliás, para o distribuidor tampa alta, que é esse que eu estou usando. Ele tem apenas, ó, tem o furinho, o primeiro furo aqui é o da marcha lenta, o segundo furo ali, ó, é o do avanço, o furo que puxa a cápsula de avanço. Então, ó, se eu fechar a borboleta, some o furo. Se eu abrir a borboleta, ó lá, aparece o furo. Aparece o furo. Então, ele está na região da borboleta, ó. Um pouquinho que eu abro, ele já aparece. Ele está bem faceando a borboleta ali, né? E ele, ele é ligado aqui, ele é ligado aqui e desce direto lá. Ele não tem saída para o vento aqui, ó. Olha lá, é fechado lá dentro. Pode ver que não está saindo um negocinho lá dentro. É fechado. Ele vem aqui, daqui ele desce lá. Ou seja, ele só funciona, é, a cápsula de avanço, é, só funciona conforme a carga. Se você tiver, tiver, um, acelerando muito aqui, se você tiver com a borboleta totalmente aberta aqui, ó, e em baixa rotação, a velocidade do ar aqui vai ser baixa e ele não vai puxar a cápsula. Se você tiver com a borboleta bem aberta, mas estiver em alta rotação, ele ainda tem força para puxar um pouco a cápsula. Agora, se você tiver com a borboleta só, assim, um pouquinho aberta, ele puxa a cápsula totalmente. Já isso aqui é uma carcaça de um, de um, um carburador velho aqui, que ele é para o tampa baixa. No entanto, ó, se vocês verem, ó, eu vou colocar o ferrinho aqui, ó, onde seria a entrada do, do vácuo aqui, ó. Deixa eu achar aqui. E ele, ó, ó, ó o que acontece, ó, ó, ele atravessa, ó, ele atravessa aqui. Aí ele tem o furo na mesma região ali da borboleta, está até a marca da borboleta ali, ó, é um furo, ele é um pouco maior, o furo do que esses daqui. Ele é um pouco maior e tem o furo ali em cima ali, ó, ó, dá para ver aqui, ó, ele tem o furo aqui em cima. Por quê? O distribuidor, somente a vácuo, tampa baixa, ele avança numa depressão, uma depressão bem menor que esses de tampa alta. E ele precisa do avanço totalmente, porque o carro só tem aquele tipo de avanço. Então, quando você acelera um pouquinho, ele avança pelo furo de baixo. Conforme você começa a acelerar, 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 ele vai perder o vácuo aqui, vai passar a ter vácuo aqui no ventre. E vai começar a avançar por aqui por cima, né? Se você estiver em baixa rotação, com um distribuidor de tampa baixa, estiver em baixa rotação e acelerar totalmente, ele vai recuar. Ele não vai ter o vácuo suficiente para acelerar todo o avanço lá, que é por volta de 27 graus, e vai avançar um pouco menos. Então, ele vai também fazer a mesma função desse que é misto, que é centrífugo e vácuo, né? Então, esse vídeo, depois eu vou, talvez eu faça em duas partes para não ficar muito longo. Esse vai ser a primeira parte, e a segunda parte eu vou fazer com o carro ligado lá, andando, para mostrar o sistema do carro lá, como que vai funcionar o vacômetro lá.